Socorro! Lola que bom que você está aqui. Se a Marlene aparecer diga que eu não passei por aqui foi. Espera aí Xester eu não gosto de mentir e que droga era só o que me faltava. Xesta. Xesterzinho. Lola você viu o meu namorado Xesterzinho? Não, não o vi. Você está mentindo? Diga logo pra onde o Xesterzinho foi. Eu não sei Marlene. Eu juro que não sei. Aposto que você está escondendo ele pra dar uns amassos nele não é sua sirigaita. Me diga logo onde ele está ou você vai ver só. Eu juro juro que não sei Marlene acredite em mim. Será que a Lola conseguiu despistar a Marlene? Acho que sim. A Lola é desenrolada com qualquer situação. Ah!